Os animais são seres irracionais, mas mesmo assim eles conseguem fazer coisas maravilhosas, como uma colmeia, ou a defesa de uma casa por um cachorro, ou quem sabe um ninho de pássaro. Mesmo que se diga que é o instinto que cria essas coisas, não podemos negar que a irracionalidade presente nesses seres, desconcerta a razão humana. Enquanto você fica decorando a tabela verdade, ninguém consegue explicar as várias alianças militares que tem pelo mundo, muitas vezes com inimigos declarados. Você pode achar que não existe nada na natureza que mostre essa irracionalidade, até estudar física quântica, onde observar um experimento modifica a medida feita nesse experimento. E entramos no mundo da probabilidade. Em lógica, se aprende que só existem dois estados, o verdadeiro e o falso. Mas quando você se sente para estudar física quântica, percebe que existem os estados mistura. Esses estados mistura, eles são representados graficamente na chamada esfera de Bloch, que é a representação de um Q-bit, que seria um bit quântico. Seria como falar uma meia-verdade em uma frase misturada com coisas fantasiosas. Eu vou mostrar agora a esfera de Bloch para vocês. Como vocês podem ver, em cima e embaixo, seria o estado de verdade pura e embaixo, de falsidade pura. Você poderia utilizar a cor branco e preto para representar esses estados. E pensar em usar as cores cinzas para representar as misturas. Porém, somente isso não seria o certo para poder representar todos os estados presentes na esfera. Para os estados do Equador, que são esses quatro estados que estão aí, na horizontal e na profundidade, você teria que utilizar padrões de opaticidade e transparência. Ou, então, cores quentes e cores frias. Você teria que misturar preto e branco, cinzas, transparência, opaticidade e cores quentes e cores frias. Para poder você ter esses seis estados. Esses quatro estados eu chamaria de certeza, dúvida, realidade e mentira. Eu precisaria diferenciar esses conceitos do seu significado original e teria que utilizar-me dessa linguagem de cores para poder representar um qubit quântico. Um qubit, como se diz.